O áudio tá ligado, cara? Parece que não tá. Deixa eu só aumentar aqui o som. Ae, agora dá pra ouvir minha voz. Olá, galera. Friends of the Skyhawk Kimber e bora jogar um pouquinho de Cube World. Vocês estavam pedindo nos comentários dos vídeos de Terraria pra poder jogar Cube World. E aí eu decidi começar aqui de novo, só que com um novo personagem. Na real, eu quero ser muito sincero. Se eu pudesse continuar com aquele outro personagem, eu continuaria. O problema é que eu fiquei muito frustrado que esse jogo também tem um problema. Eu diria que é um problema, não bug, que quando você clica em Exit Game, você sai do jogo. Só que você não salva. Você só salva se você clicar em Start Menu. E eu não salvei. E aí eu acabei parando dar um bom tempo antes, quando eu tava com um level tipo 5. Então eu decidi agora mesmo fazer um gameplay completo, sem falta de nada aqui nesse jogo. Será que você me entende? Quer dizer, eu vou gravar tudo e vou postar mesmo lá no canal. Eu espero que vocês gostem desses vídeos. Não sei se vai ficar da hora ou não. Ih, caralho. Agora, com o meu nível que eu tô, os inimigos que antes eram fáceis, agora são bem difíceis. Pelo menos são aqueles que a gente tem que enfrentar pra conseguir alguma coisa. Porque se a gente for contra outros, a gente perde muita mais vida do que a gente perderia se a gente tivesse ido com... Com aquele personagem de 5 de nível, cara. E galera, me digam o que vocês acham desses vídeos, cara. E outra coisa, um cara veio aqui me dizer que... Que assim, é... Que eu tô tendo... Que meus níveis de inscritos estão crescendo muito devagar. Eu... Deixa eu falar um negócio com vocês, galera. Não é por nada não, mas é que eu acho que essas coisas... É, não tenho força pra bater com esses bichos. Merda, já foi. Fudeu, peraí. Eu já vou morrer, que eu sei. Peraí, deixa eu tentar matar eles. Tá, só foge. Galera, eu não tenho exigência de ter muitos inscritos ou de ter um crescimento constante em relação aos meus inscritos. Eu quero ter um público que curta meus vídeos e seja fiel, entendeu? Eu não preciso ter... De... De... Eu não preciso ter tanto mais de 3 milhões de inscritos, quanto eu também não preciso... Quanto eu também não quero ter, assim... Um público de 10 pessoas, entendeu? Eu quero ser uma pessoa que tenha um feedback... De uma... Uma quantidade de pessoas razoável, pelo fato de que... Eu preciso de mais gente com diversas opiniões pra poder ter, pelo menos, uma... Um... Um feedback mais, assim... Não é construtivo, é... Concreto. E ao mesmo tempo eu também preciso ir atrás de... De conteúdo, né? Porque senão, não adianta. Ah, o meu sapinho, esse daqui é amigo. Mas vamos voltar aqui pro gameplay, vocês podem perceber que o meu... É... Personagem aqui, ele é loiro e ele tem orelhas gigantescas e o olho dele é preto. É marrom, né? Não tinha preto. E eu tentei fazer uma semelhança com o Link. Não... Não deu muito certo, mas tudo bem. Eu acho que... 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 Caralho. Tô indo pra... Tô indo pro lado errado. Preciso pro lado do correto, né? Mas sério, Augusto. Você... Você... Você não me disse nada com nada, viu? É, eu sei. Bom, vocês podem perceber que eu só tenho poção. Não tenho mais porcaria nenhuma. Isso é meio chato pensar. Deixa eu só coçar a minha cabeça. Que fica atrás da minha orelha. Eu percebi que minha orelha começou a doer depois de um tempo que eu... Deixei o... Headset... Em cima dela. Cara... Se vocês forem comprar o Headset, tá? Não pensa só pela qualidade dele, não, meu. Pensa pela... Qualidade de som, de áudio, essas coisas. Pensa também sobre... Ah, por que que eu fui atrás de batalha, cara? Deixa eu tentar matar ele. Não, não vai dar certo. Ah, quase que eu dei o golpe. Filha da puta. Se eu desse o golpe direitinho, eu teria nocauteado ele. Bom, agora a gente tá pelo menos mais perto do... Do local onde a gente tem que ir. É meio chato quando você tem que retroceder, né? Eu já falei isso no vídeo anterior. Uma tartaruga. Não tenho porra nenhuma pra poder alimentar algum animal. Então, né? Fazer o quê? Deixa eu colocar o escudo. Vamos ver. Como é que eu fico com o escudo? Eu não sei, ó. É, eu acho que eu tiro muito menos de vida. É, é muito ruim isso, cara. Deixa eu ver o negócio. Tá. Ó o caralho. Deixa eu só trocar aqui. Vai, me estoura, tartaruga. Vai. Meu, matar tartaruga tá difícil de matar. Ai, cacete. Se fode aí, filha da puta. Aqui, morre aí. Morre, 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 morre. Filha da mãe. Ai, que satisfação, cara. Pra matar um bicho desses que fica enchendo o saco é muito bom, entendeu? Me deixa eu pensar que você tá morrendo pra matar a tartaruga que na vida real seria, tipo, muito inofensiva. Quer dizer, só se você for idiota e colocar a sua mão dentro da boca dela que ela não vai ser inofensiva, né? Quer dizer, ela não fica girando dessa forma, pelo amor de Deus. Tem que ser muito criativo que nem os criadores desse jogo pra poder criar uma coisa dessa, tá ligado? Ah, mano. Preciso de armadura. Então eu vou pegar essas florzinhas aí, maluconas. Ai, ai. Galera, também tem um negócio do meu headset que tá doendo e é pelo fato de eu usar de vez em quando o óculos quando eu tô com o meu headset. Então fica meio chato, tá ligado? Fica em cima do meu headset. Já tentaram fazer isso, cara? É muito ruim. Ai, caralho. Não, dorme aí, tio. Não para não, Link. É da hora que os caras dormem com a cabeça no chão, tá ligado? Eles não morrem nem asfixiados. Eu nem sei se nesse jogo você pode morrer na água, tá ligado? Você cai na água e você começa, sei lá, afogar, não sei. Acho que tá indo pro lado certo. Tamo. Ó, já tamo vendo a cidadezinha aqui, tá vendo? Esses lugares malucos. Eu queria também um novo mapa, tá? Porque senão fica meio chato ficar naquele memo e toda hora indo atrás de um monte de coisa. E sobe? Não! Tá. Deixa eu... Eu achei muito da hora esse negócio da... de ter... Ah, caralho. Eu não dei... É... Combalhota? Esse bicho é do mal? Não, não é. Seria da hora batalhar contra ele. Calma só uma madeira aí, não enche o meu saco, vai. Tá, vamos ver. As casinhas. Deixa eu dar um zoom aqui no mapa porque talvez apareça aquele... É... Onde tá cada coisa, né? Onde estão... As lojas, as maluconas, né? Eu não pretendo usar aquele bug lá de você ganhar a grana porque eu acho que é meio... É muito trapacear, né, cara? Você tá ali só de borra e de repente você pode comprar qualquer merda da sua vida que você vai estar de boa. Olha só. Mas o que é que distrito? Lands of Nahia. Parece... Doença de... Nariz, sei lá. Eita, que isso? Tem alguém tentando caigar num peido aqui. Que isso? Tá. Sem problema. Não vamos... Vamos... Não vamos se... Exitar a fazer qualquer merda. Olha aquele... IN pra restaurar o horário, né? Eita. Esse gato é feio pra cacete, velho. Abre essa porta. Aí. 17 da manhã. Ah, tá. Nossa. De repente escureceu assim. Olha que porra é essa, velho. É quase uma ilha flutuante. Só pegar uma pedra ali... Uma bomba e tacar ali que o negócio ali fica flutuando, né? Que maneiro. Tem mais IN pra cá. Oh, caramba. O que será que mais tem? Ui, vamos... Assaltar a horta desses filhos da puta. Loopy. 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 Ai, ai, ai. Como eu sou filho da puta, né? É tão da hora você pensar assim. O jogo fica muito vago você chegar assim em um local, começar a pegar tudo assim, já se satisfazer com tudo que você precisa, já ter todas as suas necessidades cumpridas. Agora, se você pensar, cara, que da hora. Eu tô roubando eles e não vou fazer porra nenhuma. Você se sente melhor, tá ligado? Você não sente que é meio... chato ficar pegando essas coisas. Vamos lá. Pronto, peguei tudo. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Aqui é um IN? Não, não é. Da hora que o cara, ele sai da sua casa dele e já tá aqui direto nesse negócio aqui. Tá, a cidade tá mais pra frente. É, bem mais pra frente ali. Quer dizer, o centro da cidade. E aí, gatinho? Se eu pudesse te matar, eu te matava, viu? Seu merda. Essa plantação não tem nada aqui. Ali tem a melancia? Que melancia, caralho? Eu tô confundindo a bárbara. Eita! Os caras não gostam de mim. Os caras não gostam de mim. Os caras não gostam de mim. Tá bom, desculpa. Eu não deveria ter pego o seu abacaxi. Se eu me... Sei lá, o caralho é quatro. Eu achava que essa vela era do bem. Peraí. Se eu... Se eu... Se eu bater neles, é o nocautear. Peraí. Carrega, carrega. Nocauteia. Cacete! Foge! Tô com zero de vida. Isso é muita sacanagem. Ah, pelo menos eu consigo ver onde estão as coisinhas no mapa, né? Vamos lá, então. Vamos ver as coisinhas do mapa. E... Deixa eu ver aqui. Eu quero achar mesmo é um centro pra craftar as coisas. Deixa eu ver você. O que você tem pra me oferecer? Tá, você tem... É, eu tenho zero de gold, né? Então só vamos ver o que tem pra oferecer. Mais nada. É, esquece. Não vou fazer o glitch, que é meio sacanagem. Vamos... Vamos... É, nunca tem nada nesses baús. Os caras colocam só pra enfe... Pra rotar isso aí. Pra enfeitar, tá ligado? Loja de item, loja de arma. E... Tá. Isso é muito feio, véi. Pra todo lugar que eu vou esse bicho aparece. Que cara zoado. Ô, gato escroto. É... Ali. Tem um centro de... Pra craftar. Né? Ah, aqui é o centro exatamente... Ó, essa daqui é uma vila boa, tá ligado? A outra não tinha porra nenhuma Aquela que eu tava no meu mapa principal. Iron Cube. Não preciso fazer nada dessas porra. Heart. Eu preciso comprar o Water Flask. Senão eu não vou conseguir fazer... Poção, né? Deixa eu ver esse daqui. Chest Armor. Aqui. O que que eu posso fazer? Não posso fazer porra nenhuma aqui. Esquece, então. Dá pra fazer uma... Não, é no Loom que eu consigo fazer a armadura, né? Ah, olha só. Eu preciso de... Vamos fazer o seguinte. É... Vamos fazer... Vamos nessa fornalha. Vamos fazer ferro, né? Que eu tenho alguns. Não tenho? Não, não tenho. Dá pra fazer madeira aqui. Da hora. Ah, mas eu preciso de... Ah, que bosta. Eu preciso de só... Uma serra. E... Silver também não tenho nada. Não tem o que fazer aqui mesmo. Eu não precisava ter vindo aqui craftar, né? Dá pra fazer alguma coisa com o Gold? Acho que não, né, cara? Parece meio inútil, né? Se você pudesse fazer alguma coisa com o Gold. O Gold sempre fez... Referência à merda, tá ligado? Porque... Minecraft quis que ele fosse uma bosta. Tá. Vamos lá. Ali, achei... E mais um bicho que quer me matar. Esse bicho quer me matar. Não quer. Se ele quiser, eu quero matar ele também. Ei. É lógico, né? Ei, me mata. Filha da puta. Ali. Pegar abacaxi. Abacaxi. Tô pensando em alguma piada pra fazer com o nome abacaxi. Mas não tenho nada em mente, não, cara. Então... Forget it about it. I can't do whatever the fuck you want me to do. Nossa, os bagaços já spawnaram, é isso? Ó, tio, não se importa, não. Tô só... Ó, aqui, ó, aqui. Peguei pra você. Peguei. É tudo pra você, tá? É, não é pra que eu saia daqui e me divirta lá fora e topa comigo e fudendo pra sua vila. Não! É pra você também. Hum, aqui. Mais dessa, mais dessa aqui. Nome, nome, nome. Tá, já tenho o suficiente. Ou pelo menos o máximo, né? Não sei se o máximo é o suficiente, porque, né? No nível 1, você se ferra da hora, cara. Vamos escalar. Vamos ver. Eu tava pensando em fazer um arqueiro logo que eu comecei, mas eu percebi que ele tem pouca vida, né, cara? Então, acho que não é uma boa eu ir com o arqueiro. Vamos descansar aqui? Não, não tem motivo de descansar. São 7h54 aqui no jogo. E os bichos querem me matar, tá bom. Eita porra! E você é meu amiguinho. É, meu amiguinho. Isso aí. Vamos matar ele. Aí! E eu ganhei até um... Muito de... XP, cara. Então, galera. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de deixar um gostei. Se vocês realmente gostaram, favoritem o vídeo. Mas é claro, se não gostarem, deixem o não gostei. Mas explica nos comentários o porquê. Pra que no meu próximo vídeo, eu possa estar melhorando. Caso você seja novo aqui, se inscreva no canal. Mas dê uma olhada no conteúdo dele, pra você saber em quem você está se inscrevendo. Clique nos links da tela, pra poder me ajudar a divulgar o canal. E é isso, galera. Muito obrigado pela sua visualização, espero vocês no próximo vídeo. E falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho